No dia 19 de agosto, a igreja celebra o dia de São João Eudes, fundador da Congregação de Jesus e Maria. São João Eudes nação em 14 de novembro de 1601, na pequena Vila Rie, no norte da França, em uma família de origem camponesa profundamente religiosa. Viveu na França do século XVII, século marcado por fenômenos religiosos opostos e também por graves problemas políticos. Dedicou toda a sua vida às pessoas, principalmente se fossem pobres. Estudou no Colégio Real de Dumont, em Caim, dos padres jesuítas. Nos intervalos das aulas, costumava ir à capela a rezar. Na adolescência, por sua grande devoção à Maria, secretamente consagrou-se a ela. Depois, sentindo sua vocação religiosa, foi aconselhado a terminar os estudos antes de ordenar-se sacerdote. Em 1623, como um consentimento dos pais, foi para Paris, onde ingressou no oratório, sendo recebido pelo próprio fundador, o cardeal Pedro Berlulli. Dois anos depois, recebeu sua ordenação, dedicando-se integralmente à pregação entre o povo. Pleno do carisma dos oratorianos, centrado no amor a Cristo e especial devoção à Maria, passou ao ministério de pregação entre o povo, promoveu o culto litúrgico do Sagrado Coração. Visitou vilas e cidades de Ile de França, Bolonha, Bretanha e da sua própria região de origem, a Normandia. Viajou por uma França brutalizada pela Guerra dos Trinta Anos. Fundou a Congregação de Jesus e Maria, de cuja devoção foi um grande apóstolo, movido pela consciência lúcida da grave necessidade de ajuda espiritual, na qual as almas se derramaram justamente por causa da inadequação de grande parte do clero. Assim, instituiu uma congregação dedicada especificamente à formação dos sacerdotes. Na cidade universitária de Caim, fundou-se o primeiro seminário, uma experiência muito apreciada, que logo se espalhou para outras dioceses. A missão dos eudianos é a formação espiritual e doutrinal dos padres e seminarista e a pregação evangélica inserida nas necessidades espirituais e materiais do povo, além de difundir, por meio dessas missões, a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Quando ocorreu a epidemia da peste, São João Eudes percorreu quase todas as vilas, principalmente as vilas mais distantes e esquecidas. Como sensível pregador, levou a palavra de Cristo, dando assistência aos doentes e suas famílias. Nunca temeu o contágio. Costumava dizer, em tom de brincadeira, que de sua pele até a peste tinha medo. Dessa carroça, dessa carcaça, até a peste tem medo, dizia. São João Eudes morreu em Caim, no norte da França, no dia 19 de agosto de 1680, deixando uma obra escrita de grande valor teológico, na clareza e profundidade. Foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1925. A festa de São João Eudes comemora-se no dia de sua morte. A beatificação ocorreu no dia 24 de abril de 1909, pelo Papa Pio X. A canonização ocorreu no dia 31 de maio de 1925, pelo Papa Pio XI, na Basílica do Vaticano. Minha oração, São Eudes que se santificou por meio da devoção intensa ao coração de Jesus e de Maria, que possamos descobrir a riqueza deste mistério e amá-lo de todo o nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Eudes, rogai por nós.